A presidenta Dilma Rousseff vai visitar o Paraguai no próximo dia 15. A informação foi divulgada hoje após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o chanceler paraguaio, Jorge Lara Castro, no Itamaraty. O Paraguai, como vocês sabem, é a economia latino-americana que mais cresceu em 2010. Há uma taxa agora revisada de 15,3%. Aliás, uma das economias que mais cresceu no mundo. E um vizinho próximo aqui do Brasil, com o qual temos uma agenda multifacetada. Também falamos um pouco da questão migratória, que agora se também conhece um momento positivo, com a regulação de mais de 8 mil brasileiros que vivem no Paraguai. Conversamos sobre a agenda bilateral, regional, global. E sobre a preparação da visita da presidenta Dilma no dia 15 de maio. O fim de semana, 14 e 15 de maio, o Paraguai celebra o seu bicentenário de independência. De modo que também já começamos aqui a felicitar os nossos colegas paraguaios.